Música Lá é a presença de Inan Noaman e a família Ida, lá sente mundo nefura, o idade nevesse kik, se da tem que lá considera Inan Noaman. História morrucne, falunhele e anivio morreira belo nefamila. Relaciona o assunto, tu irmã e te acompanha, para contar a informação Ida, né bezi a men preparona. Música 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 e eu vou apoiar com a gente me ira inalá gente com sempre dia agora é é é é é é é Não há baleura. Não há baleura com o baleura, Porque alguém está chegando na escola, mas a recebida vai tem de ser. Ele vai напarante. Ele vai e sem sessão, Para já que estou, a casa eu até mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem de ver você. A gente tem que jogar over. A gente tem que jogar over. Eu sei que é em gol, é a e ao mundo vem. Agora, é a nação. A gente tem que jogar em todos os Brasil. A gente vai ver se beijas, agora é a forma de ser ainda mais se des Breakdoriais. Não há uma promessa de ir e morrer. A situação não conhece a cidade. A rua não é uma hora, pode sentir morrer para começar a morrer. O tempo se amou, e não a manraça. A história morrer, se não morrer a bela, não é além de tudo ser o cliente. Toda a história morrer. Toda a história morrer é o seu filho, a sua capital. Se a cidade morrer e morrer, a cidade morrer. Já seremos a cidade. Já morrer. Agora foram lhe voldo. A história morrer desde a casa, não dá pra lhe dar notificação. Com a vida poder. A história morrer, Nós temos esperança para o amor de Deus e para o amor de Deus e para o amor de Deus. Equipa Cobertura, GMN.